Positivo o início do Brasil no Mare Nostro de Canet, uma medalha de cada cor, um ouro, uma prata, um bronze, uma etapa que é bem mais forte em tese do que a etapa de Monte Carlo. Até hoje, ou até durante a transmissão do Sport TV, vou fazer uma comparação das provas que aconteceram em Monte Carlo e ontem no primeiro dia em Canet, exatamente para saber quais foram os melhores tempos, se na primeira etapa do Mare Nostro ou na segunda. Para o Brasil, o primeiro dia com três medalhas, ouro, prata, bronze, para mim foi interessante, afinal, nessa competição nós temos mais narradores, são 450 narradores, são 31 países, ou seja, um aumento significativo de mais de 30% em relação ao que nós tivemos no final de semana. E o primeiro dia, em destaque, a grande performance do Bruno Fratos, muito mais a vitória do que propriamente o tempo, e as condições também não ajudaram muito não, gente, nós estamos falando de um dia que fez muita chuva de amanhã, vento, a tarde ainda fazia frio, a temperatura baixa, em pleno verão, francês, os narradores todos foram atingidos, não é os brasileiros, não, ou os estrangeiros, todos foram atingidos. E esse 21-64 do Bruno, eu acho que foi muito expressivo, porque ele bate um cara que vinha sendo, nos dois últimos anos, o nadador mais expressivo do mundo nas provas de 50 metros de estado livre. O Ben Proud é o cara que nessas duas últimas temporadas tem tido a melhor performance, e vinha de duas vitórias em confrontos diretos com o Bruno. Ele tinha ganho de sete cores no ano passado, quando ele fez aquele espetacular 21-16 e o Bruno 21-71. Olha a diferença. Ele ganhou agora, na Copa dos Campeões, o único confronto que eles tiveram, que foi em Budapest. E em Budapest, eu lembro uma coisa muito boa, a saída do Bruno não foi boa, a saída do Ben Proud foi espetacular, o início de nada é a mesma coisa, e a chegada do Bruno também não foi boa, e a chegada do Ben Proud foi perfeita. E a parte nadada do Bruno, lá em Budapest, foi melhor que a do Proud. Agora aconteceu um pouco melhor para o Bruno. Na saída de bloco, os dois iguais, sem qualquer diferença. Vantagem para o Ben Proud, menor do que aquela vantagem na parte suma imersa para o início de nada, mas mesmo assim ele sai um pouco à frente. Na parte nadada, o Bruno já toma logo à frente, nada o tempo todo na frente, uma vantagem que, ao final, o Ben Proud consegue até tirar. Cinco centésimos é pouca coisa, é para ficar atento, é um grande adversário, vão se enfrentar, com certeza, os dois brigam por medalha em Guanju, o mínimo medalha em Tóquio. Mas foi expressivo, e eu até destaco um detalhe, que no final de semana, enquanto o Ben Proud devia estar lá num training camp, fazendo seus últimos treinamentos, antes de viajar para a Caneira, o Bruno Franco estava fazendo cinco esforços de 50 metros na do livre em 24 horas. Está certo, o primeiro foi 22-4, não fez tanta força, mas são quatro esforços. Não é que nem me dizer que com um dia de descanso na segunda-feira, na terça-feira está recuperado. Então, esse 21-6-4 foi expressivo, bateu o recorde, Mare Nostrum, de Monte Carlo no final de semana, e bate o recorde de Caneira na terça-feira. Muito bom, muito bom mesmo, gostei. Está de parabéns, o Bruno. A prata do dia veio na última prova, com o Fernando Schäfer nos 200 metros na do livre. Eu até falei alguma coisa incorreta durante a transmissão, porque o Fernando Schäfer fez 1,46 em temporada no ano passado, no set de colhe. E ali ontem ele fez 1,47,99. Continuou sendo expressivo, mas sem dúvida nenhuma, o ano passado, no set de colhe, ele estava um pouquinho melhor. E coisa que acabou não nadando também no Pampacífico. E na prova, um destaque para um garoto novo, em apenas 19 anos de idade, nadou na raia número 1, o Tom Dean, ganhou a prova com 1,47,39. O João de Luca também, acho que fez uma prova expressiva. O João de Luca normalmente não nada tão bem em temporada, mas ficou em quarto, 1,48,27. O Fernando Schäfer não foi bem na prova dos 400, foi a prova que foi anterior, mas fechou o dia com essa prata que foi expressiva. O bronze veio nos 100 metros borboleta, Vinícius Lanza, e até se tornou uma matéria da Best Streaming, que foi a terceira medalha internacional do Lanza, porque ele foi medalha de prata no Campeonato Mundial Júnior de Singapura, em 2015, sem borboleta. Ele foi medalha de bronze no ano passado, nos 100 metros borboleta, no Pampacífico, no Toque, e agora ganhou um bronze, nos 100 borboleta, nesse Marenostro de Canê. Em relação à prova saída perfeita, sai muito bem o Vinícius, uma parte submersa muito boa. Melhor que ele, só talvez o Matthew Jossa, o americano que nadou do outro lado, que também é um nadador do sistema NCAA, que saiu muito bem também. No parcial, o Vinícius, 24,66, a volta que ficou um pouquinho a dever, esse 24,76 é um pouco alto, e realmente ficou devendo o Lanza na volta. Mas mesmo assim, 52,42 no bolo, contra dois adversários que são top de linha. Nós estamos falando do James Guy, que ganhou a prova, que fez 51,85, aliás, melhor até do que ele tinha feito na seletiva britânica, que garantiu a vaga dele para o Mundial de Guanju, e o James Guy é medalhista de bronze nessa prova no Mundial de Budapest. E o francês, Mehdi Metellar, que é hoje o melhor nadador da França no masculino, e o único nadador do mundo que conseguiu nadar para 50, no Sem Borboleta, em 2019. Os demais resultados do dia, eu destaco a parte internacional, especialmente a prova dos 100 metros nadando peito. Olha a Grã-Bretanha, que tem dois nadadores nadando para 58. Nessa fase, nessa época, esses dois vão nadar para 57, não tenho dúvida. Adam Piri continua sendo o maior do mundo, um cansou bastante no final, até destaquei isso na transmissão, um parcial muito bom, 27,39, mas a volta dele, principalmente os últimos metros de prova, cansou demais. Mas o James Mewby, esse sim, para mim, foi uma grande surpresa, uma surpresa agradável. Não nadou bem o Felipe Lima, hein? Não nadou bem fisicamente, tecnicamente, cansou muito, e o final de prova, ele nadou melhor dele nas eliminatórias, um 0-0, 24, e na final, um 0-0, 54, não nadou bem, até patinando nos metros finais, o Felipe Lima. A nível internacional, dois destaques bem expressivos, provas muito bem nadadas, pela Catica Rossuno, 200 medley, 2-8, 57, é o segundo melhor tempo do mundo, agora é dela o primeiro e o segundo, absoluta, né? A Catica Rossuno muito bem, e os 400 medley, mais uma vez, daia cedo, vive uma grande fase, ele também faz o primeiro e o segundo tempo do mundo, é o único nadador do mundo em 2019, capaz de nadar a prova dos 400 medley, abaixo dos 4-10. Nadou em janeiro, e agora volta a fazer o 4-0, 9-62. Não gostei do Brandon Almeida, tenho certeza que ele também não deve ter gostado, foi uma prova com alternâncias, vamos dizer assim, de intensidade, ele até sai razoavelmente bem, 59, 56 de borboleta, é normalmente o parcial que ele faz, um 4-9 de costas, é razoável, e aí sim, um 16 de peito, e principalmente, um e um, fechando de crau, é longe, o Brandon normalmente fecha com 58, nas melhores fases, então não foi nada bem, 4-23, e quando a gente nada 400 medley, num nível como esse, de atletas, desse padrão, você nada mais controlado de manhã, ele fez 4-22, 56, de manhã não pode nadar, para 4-23, a tarde realmente o Brandon não estava bem, e até durante a transmissão, eu destaco que nas eliminatórias, o Brandon ficou a 4 segundos, do Dayaceto, na final, o Brandon ficou a 14 segundos, não foi nada bem, alguma coisa aconteceu, não se sentiu bem, faz parte, tem que ficar de olho aí, está lá o treinador dele, Paulo Augusto Prado, que é um grande técnico, trabalhar para isso, eu olho para o Brandon, como um cara, para entrar numa final, de campeonato mundial, o meu padrão, de referência para o Brandon, é esse, porque ele já foi finalista, de mundial, e eu acredito nele, em finalista, de jogos olímpicos, mas, ele vai ter que nadar mais, do que isso, vai ter que nadar mais, do que isso, na etapa de ontem, nós ainda tivemos, as provas, em relação aos brasileiros, o Guido, 50 costas, o Guido nunca mais, realmente voltou a ser, aquele nadador de 50 costas, mas, eu acho que vou ficar mais, atento aos 100 metros, da do Costas, hoje, não gostei da performance, da Jennifer Conceição, no peito, embora tenha melhorado, alguma coisa, pouco, mas melhorou em relação, da eliminatória, afinal, tinha feito um 900, fez um 8,96, ainda, entre os brasileiros, a prova dos 400 metros, da do Livre, nem o Luiz Altamir, nem o Fernando Schaeffer, foram bem, e o Altamir, inclusive, acabou, sentindo nos 200, Livre, não conseguiu entrar na prova, normalmente, o Altamir, gosta de sair na frente, nada mais forte, ele gosta de atacar, a prova desde o início, quando você vê, o Altamir, para trás, você já sabe, que a coisa, não está ali, acabou sentindo, a prova, na passagem, dos 400 para os 200, acabou, fazendo uma performance boa, nessa, os 200 livres, da Larissa Oliveira, ela até tenta, no início, fazer um esforço maior, mas acabou, nadando pior, nas finais, do que havia feito, pela manhã, fez 2,00, 42, eu até esperava, que a Larissa, nadasse, na casa do 1,59, a causa, que não acabou acontecendo, olha aí, boa notícia, hoje, o tempo melhorou, o tempo melhorou, já está fazendo, um pouquinho mais de calor, ontem amanheceu, com 11 graus, hoje amanheceu, ou seja, a expectativa, de bons resultados, fique ligado, 1 da tarde, Sport TV 3, quando com sua audiência, segundo dia, Circuito Maranosa, a gente se vê, até lá.